Você encontra canecas térmicas, adesivos e camisetas estampadas da sua distribuição Linux favorita e muito mais na Jill Store. Acesse www.jillstore.com.br Beleza, cambado? Seguinte, eu estou gravando esse vídeo aqui para mostrar a questão das especificações no próprio site da Logitech E por que eu acabei comprando essa webcam? Qual foi a garantia que eu tive de que iria funcionar no Devon? Ou seja, ensino Linux, né? Primeiro porque eu já tinha visto no site um rapaz utilizando e eu gostei da qualidade da imagem. Por fim, eu pesquisando essa webcam, entrei no próprio site da Logitech e eu vi aqui, por exemplo, os sistemas operacionais suportados. Tem até o Windows XP, mas Linux que é bom nada. Na caixa não tem descrito MacOS, mas aqui aparece. Apesar que não descreve Linux, pelo menos aparece o Chrome OS. Que, para quem não sabe, o Chrome OS é uma distribuição baseada no Gentoo com kernel Vanilla. E é aí onde gera uma certa garantia, pelo fato de ser o kernel Vanilla, né? Que é o mesmo kernel que você baixa no site kernel.org. Esse aqui é o kernel Vanilla. Beleza. Isso gera uma certa garantia, né? Fora que tem também o Android, o Android também é Linux. Apesar de rodar mais em processadores ARM. Então tá. Tanto que no próprio manual aqui não descreve Linux. Descreve em si somente o Windows. Nem o MacOS no próprio manual descreve. Mas, beleza. Vamos lá. Foi aqui onde gerou mais garantia para mim nesse site. No Linux-Hardware-Guide.com ou .com, em inglês. Eles fazem a análise e mostram qual a distribuição funcionou. Aqui eles testaram no Ubuntu, inclusive recente, né? 16.10. E no Debian, 7.10, com o dinome Weezy. Eu estou utilizando o Jesse. Pode ser que de uma distribuição para outra acaba não funcionando. Que vocês podem ver aqui. O kernel é o 3.2. E o Jesse, se a gente for ver aqui, tem o kernel 3.16. Mas, até aí tudo bem. Na pior das hipóteses, o que eu ia fazer é entrar no site do Debian, talvez, e baixar lá o driver e instalar. Estava tudo certo. Então é isso, galera. Eu só quis mostrar isso para vocês, tá? Bom, acabou de mostrar aqui que custou 90 dólares e eu paguei uns 400 reais. Mas tá bom. Por fim, eu ainda tenho uma lista de equipamentos que eu quero comprar, tá? Eu já comprei o SSD e o HD da Hitachi. Logo, já tem um melhor desempenho para renderizar. Editar e renderizar, no caso. E já tem um melhor espaço de armazenamento. Futuralmente, agora, eu pretendo comprar, por exemplo, um headset. Ainda estou avaliando, talvez seja da Corsair, ou seja da Razer, ou da própria Kingston. Uma placa de vídeo. Porque essa aqui eu estou tratando até como prioridade. A minha já está com um problema na hélice da ventoinha. Então, assim, eu não sei que horas que ela vem parar de funcionar. Já tem essa placa há uns 4 anos. Eu estou renovando o meu computador agora. Minha placa-mãe também já tem 4 anos. E tá, então eu estou tratando isso como prioridade. Já coloquei aqui também a placa-mãe. Ainda tem que avaliar. Por exemplo, a minha não tem um USB 3.0. Por fim, meu irmão me deu uma de presente, né? Uma off-board. Microfone. Porque eu utilizo o celular. Talvez não é a melhor qualidade. Eu quero um que isole o som. Pretendo comprar também uma fonte da Corsair. Porque, assim, o meu irmão tem uma e ela é totalmente silenciosa. E eu achei isso muito da hora. Então é isso. Isso aqui é uma das coisas que eu ainda quero comprar. Ainda quero melhorar a acústica também do... Daqui. Do meu ambiente de trabalho. Então é isso, galera. Um abraço. E... Falou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí